Não dá bobeira não, o Atlético anunciou a renovação do contrato, agora vai feder carbureto aqui, se ela toma num pipocar. O Hever tem 36 anos de idade e ele renovou o contrato. O que é difícil, pelo menos para mim, não sei para vocês, cada um é cada um. Cada um escolhe o caminho que quer seguir na vida, cada um escolhe o caminho que quer seguir profissionalmente, sexualmente, socialmente, moralmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque para mim é difícil fazer qualquer avaliação se deveria ou não renovar com o Hever. Eu não sei da liderança do Hever dentro do grupo. Bola por bola, eu tenho algumas ressalvas ao Hever atual, mas eu tenho muito poucos exemplos de jogos na temporada em que ele esteve muito mal. As ressalvas que eu tenho, principalmente, é que eu gosto de zagueiro mais físico. Um caso que eu posso usar como um bom exemplo é exatamente o Nathan Silva, que é um zagueiro rápido, é um zagueiro rápido e mesmo sendo jovem, e aí também por isso, é um zagueiro rápido, é um zagueiro tranquilo, até demais, né, o Nathan? Então é o seguinte, eu acho o Hever um zagueiro tranquilo, mas muito lento. E aí, compreensão física, idade, etc. É difícil você dizer se deveria ou não renovar, pelo menos para mim. Eu não sei quais os moldes da renovação, se ele cedeu em muita coisa, se ele aceitou uma proposta que o Atlético impôs. Ó, a gente até quer que você fique, mas a condição é essa aqui. Você topa? Ele falou, topo. Final de carreira mesmo e tal, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui que eu sei que aqui eu posso levantar a caneca. Mas tem algumas ressalvas, mas o que eu imagino é que com o controle que há hoje, pelo menos que me informaram, né, eu imagino que ele possa ter aceitado uma redução de contrato e continuado por mais um ano aí. Agora, eu preciso saber aqui dos meus colegas o que eles pensam sobre a renovação do Hever. Você renovaria, C.J.? Ô, Heverton, eu acho que você muretou muito bem e eu tinha falado isso. De vez em quando tem que dar uma muretada. Concordo. Eu tinha falado isso hoje pela manhã lá. Você está dizendo que eu te copiei? Acho que sim. Você... Acha ou tem certeza? Por enquanto eu acho. Daqui a pouco eu vou ter certeza. Depende do que eu falar aqui agora, se eu não mudei de ideia. Ô, Heverton, a gente não está falando de um jogador qualquer, né? Se nós estivéssemos discutindo aqui da mesma forma, do mesmo jeito a discussão da renovação do Igor Rabelo, por exemplo, acho que a postura seria outra, a entrega, nós poderíamos pesar mais o custo-benefício. O Hever não é um atleta qualquer, nós não estamos falando de um jogador comum. Pela liderança, mesmo você falando que não sabe, mas é um jogador que é líder, sim, dentro e fora de campo. Tem uma... fez parte, faz ainda porque está lá, de uma geração muito vitoriosa no Atlético. Quando se fala de Hever, do próprio Leonardo Silva, Vitor, Tardelli, não são jogadores comuns. São jogadores que o torcedor blinda mais, tem uma gratidão e isso é natural, é natural. E ele tem toda a história dele e méritos dele nisso tudo. O que a gente não sabe, Heverton, a página 2, e aí a gente pode procurar, vamos nas fontes, vamos ver como que é esse contrato, se foi bom para o Atlético, assim como foi bom para o Hever. Porque o Hever, você acabou de dizer, se não fosse, não teriam fechado. Eu também levo em consideração isso, não vai ser só a gratidão que vai manter, sendo que hoje, ligação interurbana, camisa, não é despejada, nem derramada, nem sai de lá sem controle com as pessoas que lá estão, assim é com o jogador. Então, tendo a acreditar nisso também. A renovação é boa para o atleta, ele está em um time que está em reta final de carreira, vai levantar títulos e ele fica aqui nos nossos moldes. Olha, Hever, é isso que eu posso. A informação que eu tenho que buscar, o que eu recebi é de que buscaram informações até da questão física ali, para renovar. Então, e aí, Hever... Ou seja, se renovou, porque está bem. Você tem que buscar informações, informações do clube, né? Não, não, quem tem que sentar com ele para negociar não é o cara da fisiologia, né? Então, ele tem que ir lá na fisiologia e falar, me dá aí um relatório. Entregar um relatório, bom, isso mais isso dá para fazer. Então, aí tem duas coisas que podem pesar. A primeira é pesar para o lado negativo. O quanto a manutenção do Hever impacta em um surgimento de um novo jogador, em ocupar o espaço e não dar o espaço para o Mikael, por exemplo, ou outro jogador da base, ou a chegada de um outro zagueiro com um investimento e com uma entrega, um custo e um benefício maior, essa é a parte negativa. Só que a parte positiva pesa, é a confiança do treinador, né? Eu acredito que o Cuca goste muito do Hever. Ah, você pode... Goste muito. E isso pesa. Olha, eu vou ficar... Renova com o cara aí, porque ele é importante para mim aqui. Não sei, um dos meninos acabou de falar aqui agora, o Grício... Aqui, olha o André, a maldade do André. Olha a maldade do André Sádi. Você falou aí, muito importante para mim. O André já mandou no meu ouvido aqui. Foi o André ou o Dola? Dola, Dola Bela. Já mandou aqui. É para usar ele de centroavante. Está vendo a maldade? Ah, para usar ele de centroavante. Aí ele falou, o Grício e o Gomid falaram aqui agora. Mas não estou vendo tanta diferença entre Igor Rabelo e Hever. É, acho que eles são os zagueiros iguais. Bom, se ele tem a confiança do treinador. Não sei qual dos dois falou, se foi o Grício ou o Hever. Quem são os zagueiros iguais? Foi eu. Foi o Grício que falou. De nível parecido, não iguais. Hoje estão no mesmo nível para mim. Hever e Igor Rabelo. Hever e Igor Rabelo. O Grício falou agora. Desculpa, né? Te desculpa. O Igor Rabelo é mais jogador do que o Hever hoje. Não sei não. Não sei também não. Quem é isso? Pode não ter os mesmos recursos. Mas se você fosse contratar hoje um zagueiro, tivesse os dois no mercado, você contrataria quem? Me responde. Você está fugindo da recosta. Me responde. Você contrataria quem? O Davi Luiz. Não, não, não. Não, não, não. Eu te dei dois exemplos. Aí você está enganando a nossa vez. Eu daria espaço para a base? Não, não, não. Eu te dei dois exemplos. Te dei dois exemplos. Você compra um Fusca ou um Fiat? Eu ando de ônibus. Uma BMW. Não, não. Se você ou eu estivesse disponível para você contratar para o seu time, Igor Rabelo ou Hever, seja sincero. Você tem que passar os valores. É, os dois custam mesmo. Eu acho engraçado que você coloca o seguinte. Você coloca os caras. Tudo você se contextualiza? Não, você coloca os caras e não coloca condição, números. Ah, mas a vida tem que ser assim. Você analisa? Os dois custam mesmo, tá? O comida não dá. Os dois custam mesmo, tá? Vamos lá. Ah, porque isso aí que está engasgando. Está engasgando por quê? Quando você foi se posicionando, que os dois são da mesma qualidade, você não contextualizou. Por que eu tenho que contextualizar? Porque eles já estão lá. Você está mandando ele contratar. Eu te fiz uma pergunta. Eu quero análise de números. Então você acha que tem razão, colega? Tem. Que Heber e Igor Rabedo no mesmo nível. Hoje, hoje, o que eles estão entregando? É, hoje, terça-feira. Qual é o titular? Terça ou quarta, hein? Hoje é quarta. Qual é o titular do Atlético? Tirando os dois. Nenhum dos dois. Não, não. Tirando o Júnior Alonso e o Iratan, qual é o que você vai para a opção? Então você está querendo dizer que o Iratan não joga nada, né? Qual que o Cuca põe lá? Você está querendo dizer que o Iratan não joga nada? Qual é a opção do Cuca? Quando o Iratan e o Júnior Alonso estão fora, qual é a opção do Cuca? Depende do jogo, velho. Então depende. Depende do número, depende da condição. Por isso que depende do que eu vou contratar. Como é que você... Cara, não tem cabimento se falar que os dois estão no mesmo nível. Você ficou perdido no seu próprio labirinto. Não, senhor. Não tem cabimento. Não, não. Não tem cabimento. Por que é que não tem? Porque não tem, velho. Como não? O Igor Rabelo hoje é mais zagueiro que o Heber. O Heber está jogando mais que o Igor Rabelo, por exemplo. Talvez por característica. Tem uma bola longa. Aí que o dólar de novo aqui. Pesado central avante. Se bem que o Igor Rabelo já põe lá também. Eu, por exemplo, discordo de você. Não tem problema. Graças a Deus. Todo mundo convergir nas opiniões aqui. Não vira debate, não. Aí é assessoria. É não. Você vai passar vergonha sozinho hoje. Não, não. Porque não tem ninguém que pode... Que isso, gente. Me ajuda aí. Que me ajuda aí. A própria renovação de contrato do Heber dividiu opiniões entre torcedores. Mas se o Igor Rabelo renovasse o contrato, também... Ah, tá bom. Até outro dia ele era titular. Saiu para a entrada do Natan Silva. Mas o Heber ganhou também até outro dia, Heber. Não, não, não. Titular absoluto quem era era o Igor Rabelo. Ao lado do Júnior Alonso. Aí vocês estão sendo desonestos do posicionamento de vocês. Aí vai entrar no seu... Você acha que o torcedor não sabe o que aconteceu ali atrás? Ele só era titular... O titular era o Igor Rabelo. Você está dizendo que ele era um jogador de qualidade do Igor. Ele era o titular porque o Sampaoli optava pelo Igor Rabelo de características. Você acabou de usar características. Mas então... Características. Características. Vale para o treinador. Mas vocês estão falando que as características do Igor Rabelo e do Heber eram iguais? Por que o Heber não era titular com ele? Não, mas o Sampaoli optava... O Sampaoli titular era o Heber. O Heber era titular com o Sampaoli. Claro que era, gente. Claro que era. A zaga era o Heber e a Júnior Alonso era o Heber. E durante um período. Depois o Igor Rabelo foi titular. E agora esse ano o Igor Rabelo era o titular. E agora esse ano o Igor Rabelo era o titular. E vocês estão falando que é do hoje. Hoje. Não, senhor. Hoje. Não foi jogar com o Sampaoli. Não, com o Sampaoli titular era o Heber. O Heber jogou mais. A zaga titular era o Alonso e o Heber. Vamos pegar pela temporada. Alonso e o Heber. Quem antes da chegada do Nathan Silva, quem era o titular? Igor Rabelo. Então. Não era. Não era. Pode ver. Tem um número muito parecido de Jock. É. Muito igual. Não, assim, o Igor Rabelo teve uma sequência como titular. Mas o Heber também teve. É, não é titular absoluto assim, do jeito que você está falando, nunca foi. Está triste? Está só vergonha. Você está tentando achar um argumento aí, mas não está achando. Não está achando um argumento. Você está travando completamente. Vocês falaram um absurdo do tamanho do mundo. Não. Vocês colocaram o Igor Rabelo e Heber como é do mesmo nível e não é. Mas por que o Igor Rabelo é o Heber que o Heber? Mas por que você não pode colocar no nível igual ou superior? Porque não são do mesmo nível. Mas qual que é a justificativa? Porque não são do mesmo nível. Por que não? Pega aí os números e vamos compará-los. São ou estão? É ser ou está. Eles estão no mesmo nível. Mas é que agora você pegou o Nathan Silva e o Nathan Silva estava lá aí buscando os dados. Olha lá. O Nathan Silva entrou, o Cuca já chegou e meteu ele na vaga do Igor Rabelo. Sim. Mas não meteu o Heber. Vocês estão colocando o mesmo nível aí. Mas o Heber jogou. Aí o Nathan Silva chegou e tomou conta da posição. O Nathan Silva estava acima dos dois. Mas aí você não colocaria... Melhor acima dos três. Melhor acima dos três. Mas você não acha que se fosse por esse raciocínio seu... O Nathan Silva é tão bom... Por essa lógica... Ele marca bem até o Júnior Alonso. O Heber, por essa lógica sua... E o Júnior Alonso cresceu de futebol dele. Por essa lógica sua de Júnior Alonso e Nathan, que o Nathan chegou e o Hugo Carvalho... Não, a lógica é de vocês. Não, não. Por essa lógica sua, o Igor Rabelo seria a primeira opção com certeza do Cuca em qualquer situação. O Júnior Alonso convocado, Igor Rabelo. Nathan não pode jogar a Copa do Brasil, Igor Rabelo. E não é. Ele opta às vezes pelo Heber e às vezes pelo Igor Rabelo. Por igualdade de condição. E quer saber mais? Não é informação, é palpite. Eu não tenho informação. Agora do André Salles. Em quais pontos o Igor Rabelo é melhor? Mais bonito? Mais rápido? Muito mais rápido? Muito mais bonito? E em todos os critérios... Só não é melhor que o Heber na bola longa? Na bola aérea, não é não. Só. O Heber é infinitamente melhor do que o Igor Rabelo na bola aérea. Não, bola aérea. Só. Quantos gols de cabeça o Igor Rabelo? Tem no Atlético? Mas é atacante ou é exagir? Não, então para atirar. Então pega os números de levantamento ofensivamente e defensivamente. Ah não, Cuca! Ô Cuca! Tem seu apoio aqui, ó. Bola aérea. Pode meter o Igor Rabelo e o Heber de atacante. Bola aérea, condicionamento. Porque é só... Que quantos gols os caras fizeram. É isso que eles estão avaliando aqui. Velocidade. Você está entendendo? Velocidade o quê? O Heber, o Igor Rabelo é mais rápido. É muito mais rápido. Muito mais rápido. Não, é mais rápido. Você já teve acesso ao GPS? Eu não preciso ir na Lua para saber que a Terra é redonda. Não, não vem. Não, 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 não. Você está falando isso no olhômetro. Não preciso. O olhômetro não existe. Não preciso. É muito mais veloz. Não é, não. Agora vocês estão... Não, é muito mais veloz. O Heber é melhor na bola longa. O Heber é melhor no jogo aérea. O Heber é melhor em posicionamento. O Heber é melhor em liderança. O Heber é melhor em experiência. O que mais que você quer? Então, quer dizer que... E é o terceiro reserva lá. Não, é o primeiro reserva. Não, é a terceira opção. Dois jogos. Nem terceira opção. Então, é a primeira opção. Terceira opção, jovem. Um zagueiro, dois zagueiros, três zagueiros. Terceira opção. Não, a zagueira foi... Do jeito que o Cris... Que o Cris... O que vocês fazem fazer? Do jeito que o Cris falou ali, o Heber é o craque da bola. Não, eu estou comparando com o Heber Rabelo. É um zagueiro aqui. No lugar do Davi Luiz aí, o Flamengo tinha que ter buscado. Era o Heber, então. Já passou por lá e veio pra cá. Gente, só pra deixar claro... Seus argumentos são fracos. Não, não, não. Não é questão de argumento fraco, não. Vocês viajam demais, cara. Vocês criticam o Heber jogo a jogo. Mas na hora de usar a informação pra defender o argumento, aí não. Ele é melhor nisso, ele é melhor naquilo, ele é melhor nisso, ele é melhor naquilo. Esse programa foi o primeiro a reconhecer quando o Heber calou a boca, inclusive jogando com o Sampaoli, que nós não acreditávamos que numa linha alta ele ia dar conta de jogar. E nós falamos aqui, o Heber vem surpreendendo pela temporada. Nós falamos aqui, nesse programa. Mas até eu falei, também. Mas então como é que a gente critica? Eu falei, também. Só que vocês criticam, sabe onde? No WhatsApp, durante os jogos. Ah, é? Então, por favor... E eu vou começar a mostrar agora... Já voltou o WhatsApp? Eu vou... Voltou o WhatsApp? Não sei, eu não uso muito pouco. Já voltou? Você tem sido um cara meio distante da realidade das redes sociais mesmo. O povo tá sentindo sua falta. Faz muito bem, inclusive. O povo tá sentindo sua falta. Você tá estranho. Você tá estranho. Ô, gente, a discussão está aí. A discussão está aí. Ou seguem comigo na via pavimentada, ou vão pela via do Cascalho com esse trio aqui de malfeitores, de detratores de jogadores em grupos de WhatsApp. Mas quando vem pra televisão, fica todo mundo, ó, belezinha, tranquilinho, tudo com carinha boa, elogiando, usando os números pra abastecer de sustentação esse argumento trouxa deles. E é preferível vir na estrada nossa, de terra lícita, do que pavimentada, com desvio de dinheiro. Vou falar de... Desvio de dinheiro? Ô, louco. Você duplicou a sua rodovia de argumentos com desvio de dinheiro. Então é preferível andar na nossa, cheia de cascalho e pavimentada, com honestidade. A rodovia deles é a Transamazônica, né? Ter dinheiro lá é uma desgraça, nunca sabe.